O CQCS Insurtech Challenge, a maior competição de Insurtechs da internet já realizada no Brasil, aconteceu no CQCS Insurtech Inovação 2019. A disputa teve como objetivo dar visibilidade às Insurtechs mais antenadas do mercado, apresentando seus negócios para investidores, stakeholders e CEOs da indústria do seguro. É a segunda vez que estou aqui, ano passado, trouxemos o NetVida ainda numa condição embrionária. Hoje ele é uma realidade. Muito honrado e muito feliz por ter estado entre os três finalistas. Os participantes escolhidos foram julgados por uma comissão internacional formada por executivos dos Estados Unidos, da América Latina e do Brasil. Na ocasião, os escolhidos tiveram que apresentar suas Insurtechs em uma operação a nível global. Essa participação aqui que foi extremamente válida sobre todos os sentidos e aspectos. Uma grande alegria de ter participado e ter aproveitado toda essa condição que o evento nos propiciou. A grande vencedora foi a 88 Insurtech, que na oportunidade destacou a importância do desafio e se mostrou muito feliz com a vitória e a premiação. Dois ingressos para o Insurtech Connect 2019, o maior evento de tecnologia em seguros do mundo, que acontecerá em Las Vegas. Bom, eu estou muito emocionado. Ter ganhado a premiação agora foi muito legal. Estou com uma expectativa muito grande, o maior evento de Insurtech do mundo. E a proposta nossa é reinventar o mercado de seguros através de inovação e tecnologia para promover inclusão social e impacto em escala global. Nós estamos aqui, hoje, na manhã. Eu quero que todo mundo se inscreva em todo o que vem. Nós temos muito mais competidores. Um grande 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 grande